Saindo o copo da rede, a metade da rede, rapaziada voltando, peixe dentro da rede Voltamos Aí rapaziada, tá urrando por tudo agora, vem ali Vem nessa proa, assim, assim nessa proa Mande dentro, mande dentro Aqui o vigia comandando a cercada, toda a sua técnica, o berrão Aí João, qual a expectativa, João? Meio da rede, cinegrafista Cinegrafista 1 e 2 aí, ó Gabi, Zab da Tainha tá bombando Ao vivo e a cores Nicão Cercada Vai ver o peixe aqui já, aí rapaz, aí vem o peixe todo aqui pulando aqui já Não anda, ele aguentou a canoa, rapaz Vai esportada, rapaz Vai esportada Deixa vir, deixa vir, deixa vir Vai canoa Vai canoa Deixa ele pôr dentro do galão, viado Deixa ele pôr dentro do galão, viado Deixa ele pôr dentro do galão, viado Toca, rapaziada, toca, rapaziada Vem ela pulando aqui já Já vem Vai esportada, viado Vai rapaziada, vem um peixe aqui já Vai um peixe aí, vai um peixe Aí vem ela pulando aqui direto, ó Aí vem ela aqui já Vai o peixe pulando aqui, ó Deixa aí, deixa aí pra dentro do galão Deixa a canoa aí pra dentro do galão Parou Já saiu bastante peixe, tá rapaziada Já pra vocês terem noção, já saiu peixe pra caralho da rede ainda Mas tem bastante peixe ainda Tem bastante peixe na carreira É, tem, tem Tá chegando Vai, vai, pô Vai, caralho Vai pro galão, vai pro galão Vai embora Tá, tá, tá Tem bastante peixe na carreira Toca o pau, toca o pau Tem bastante peixe na carreira Deixa a vir, deixa a vir Toca sempre, toca sempre pra terra Toca pra terra, toca pra terra Vai embora, deixa aí, Bianca Deixa aí, a canoa Deixa a canoa aí, Bianca Deixa a canoa aí, Bianca Marcando por fora, aí aí, por fora Aí, pessoal, só pra vocês ver, ó Por fora e por terra, olha só Deixa a canoa aí, rapaziada Aí, 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 ela, aí Ela, só aí, ó Deixa a canoa aí, seu caralho É, pessoal, aí vem um peixe aqui já Fora da rede, ó Ficou muito peixe fora Só pra vocês terem noção, tá Deixa aí, deixa aí E aí vai a outra Deixe aí que a vida inteira! Deixe aí! Muito peixe por fora da rede! Deixe aí! Deixe a canoa aí! Solta! Solta! Deixe a canoa, rapaz! Muito peixe por fora da rede! Já tem peixe de volta aí? Peixe para pedra aí! Não, não! Claro! Claro! Ficou muito peixe na rede! Ficou! Chegou! Chegou, rapaz!